Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Cinco temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A Rússia responde a um novo pacote de guerra dos Estados Unidos. Desde o final do ano passado, a gente tem conversado aqui a respeito de uma estratégia do Partido Republicano nos Estados Unidos, que é a seguinte. Dentro do possível, empurrar 2024 adentro, e a gente está falando isso desde 2023, empurrar para depois um novo pacote de apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia, porque isso vai produzir uma crise de liderança dos Estados Unidos, e essa crise de liderança vai cair no colo do Joe Biden como um presidente fraco. E quanto mais se aproxima das eleições, mais existe um prejuízo eleitoral para o Biden e um ganho eleitoral para o Donald Trump, que é o candidato do Partido Republicano. Isso vinha sendo feito. O líder da Câmara é o Mike Johnson, que é um republicano. Os republicanos têm maioria na Câmara e isso vinha sendo levado a cabo. Acontece que nos Estados Unidos tem setores de cúpula que controlam amplos setores do Partido Republicano e do Partido Democrata, que são aqueles setores que mandam, que têm um controle bipartidário dos Estados Unidos por causa do seu poder econômico. Chega uma hora que esses setores entendem o jogo político, entendemos o jogo político, sabemos que isso é necessário, mas tem forças e interesses em jogo aqui que vocês não podem atrapalhar. É hora de chegar a um consenso político, vender isso de alguma forma para a população e fazer passar esse pacote de apoio. Caso contrário, existe uma implosão do projeto de importantes setores econômicos e aí todo mundo perde, se é que vocês me entenderam. Esse é o jogo desses setores financeiros. E aí acontece um arranjo ali e a coisa avança como nesse caso, que o Mike Johnson abraçou o governo Biden, porque é um projeto de interesse do Biden, mas também é um projeto de interesse de vários setores financeiros, que são os que controlam várias figuras no Partido Republicano e Democrata e a coisa avançou. Há exemplo do que o anterior, o líder da Câmara anterior, que é o Kevin McCarthy, também fez. Ele vinha gerando problemas, mas num dado momento ele abraçou a causa do governo Biden, que não é a causa do governo Biden, mas sim a causa de amplos setores financeiros que controlam republicanos e democratas e ele acabou gerando uma espécie de consenso de republicanos e democratas, que inclusive queimou a figura do Kevin McCarthy, que perdeu a confiança do Partido Republicano e foi substituído pelo Mike Johnson, que entrou com um discurso mais ácido contra o Biden, mas agora termina da mesma maneira que o Kevin McCarthy. Por quê? Porque tem certos setores financeiros nos Estados Unidos que controlam os dois partidos. Isso ficou muito claro nesse projeto aqui. Vamos empurrar uma crise para o governo Biden, mas essa crise não pode ser uma crise do projeto de setores financeiros importantes nos Estados Unidos. Então está aí. Essa aprovação levou a um pacote de guerra que apoia a Ucrânia, apoia Israel e apoia Taiwan, que nenhum país é, e sim uma parte da China, com autonomia administrativa, mas uma parte da China. Só para a gente entender esse avanço aí. Está aí o Mike Johnson. Não sei se vai acontecer a mesma coisa com o Kevin McCarthy, que foi substituído, mas já tem setores republicanos que dizem que o Mike Johnson abraçou os democratas, exatamente como fez o Kevin McCarthy lá atrás, que perdeu o controle da situação e acabou sendo substituído. Trago a seguinte matéria. A Câmara dos Estados Unidos aprova um pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares para a Ucrânia, Israel e Taiwan, e envia ao Senado, onde tem maioria democrata, e a tendência é de que passe também. Trago dois pontos e começo pelas letras vermelhas. São 61 bilhões de dólares para a Ucrânia, 25 bilhões para Israel e 8 bilhões para Taiwan, ou seja, para alimentar o fronte contra a Rússia, para alimentar o fronte contra o Irã e para alimentar o fronte contra a China, respectivamente. Não para gerar uma guerra com os três, porque aí seria uma coisa muito complicada, mas para manter percalços contra esses três. Para plantar dificuldades contra esses três, que são os três principais adversários dos interesses dos Estados Unidos. Letras azuis, continuamos aí. É mais dinheiro indo do povo para magnatas da indústria bélica, através de contratos com o Estado. Ou seja, uma parte do dinheiro vai para a Ucrânia, sim, vai para alimentar a máquina de Estado do Zelensky, até porque ele precisa manter a, entre aspas, fidelidade de figuras políticas, que são compradas, que é um sistema abastecido à base de muita corrupção e são as únicas figuras que topariam destruir a Ucrânia por um projeto transnacional. Por isso, sem dinheiro não tem fidelidade, entre aspas. Não tem lealdade. E esse dinheiro, uma parte, vai para a Ucrânia. Mas, mas, uma parte nem sai dos Estados Unidos. Por quê? Porque uma parte vai como armas da indústria bélica dos Estados Unidos. Ou seja, é dinheiro do povo, dinheiro através de contratos públicos, que vai para a indústria bélica e essas armas vão para a Ucrânia. Ou deveriam ir. Muitas das armas nem chegam à Ucrânia. Foi através desse tipo de jogada de pegar contratos do Estado com a indústria bélica e armas sendo mandadas hipoteticamente para a Ucrânia que muitas armas se perderam e foram parar em outros lugares para alimentar outros confrontos contra outras forças soberanas adversárias dos Estados Unidos. Muitas lideranças de países africanos disseram olha, tem arma que deveria estar na Ucrânia e está com grupos terroristas, grupos rebeldes aqui no continente africano. Já se encontrou armas dessa aí com crime organizado sueco. Armas que nem saíram da Suécia, é bem verdade. Ou seja, isso não foi só para abastecer a Ucrânia. Isso foi para abastecer o caos no mundo. E agora vai mais. Vai mais dinheiro. Continuamos aí, letras azuis. O projeto de Taiwan teve mais unanimidade. A questão chinesa é mais fácil de aglutinar forças nos Estados Unidos. Ou seja, teve um consenso maior entre democratas e republicanos. Isso foi seguido por um apoio a Israel. E, por último, o apoio à Ucrânia, porque aí existe um problema maior. Primeiro porque existe um desgaste da imagem do conflito na Ucrânia. Porque ele não dá resultado. Existe um desgaste da imagem do governo Zelensky, que é um governo profundamente corrupto. E, enquanto o povo dos Estados Unidos tem demandas internas, insatisfações políticas, econômicas e sociais, o dinheiro vai para fora. Isso não está repercutindo bem politicamente nem eleitoralmente. Aí muitos congressistas preferem não se arriscar a perder capital político por causa disso. E também dá pouco resultado. A Rússia não enfraqueceu economicamente, não enfraqueceu politicamente, não enfraqueceu militarmente. A popularidade do Putin aumentou, a resiliência econômica da Rússia aumentou. A capacidade de produção de armas e munições da Rússia aumentou. As tropas russas aumentaram. É difícil justificar em termos lógicos também isso aí. Por que eu estou mandando para lá? Não só argumentar perante a população que tem problemas, que quer ver solucionados dentro dos Estados Unidos, enquanto o dinheiro hipoteticamente vai para fora, enquanto também não é justificável em termos de estratégia. Olha, a gente está mandando dinheiro porque está surtindo efeito, mas não está. Estamos vencendo a Rússia. Não, não estão. Letras vermelhas. A lei também permite mais sanções à Rússia. Isso aí acabou ficando num segundo plano nas discussões da TV. Mais sanções à Rússia e ao Irã. E o envio de ativos russos roubados para a Ucrânia. Então esse pacote tem várias coisas. Tem também a aprovação, a possibilidade de bloqueio do TikTok. Tem uma série de coisas que estão nesse pacote aí. Mas essa do envio dos ativos russos roubados para a Ucrânia acabou sendo... Isso aí ficou na penumbra da discussão pública, que é uma coisa que é bastante séria. Isso aí vai ter várias implicações, sobretudo para os Estados Unidos. E se a Europa embarcar nisso, também vai ter implicações para a Europa. Existe uma perda de credibilidade dos mercados aí, da própria moeda dos Estados Unidos, se isso for feito. É algo que vai gerar percalços aí. Já que estamos nessa discussão, continuamos. Vou falar agora sobre a resposta à Rússia. Moscou emite um alerta terrível após um projeto de ajuda à Ucrânia. Que é isso que eu estava discutindo com vocês aqui. 61B. É 61, né? Deixa eu ver. É 61B. O governo russo disse que o novo pacote dos Estados Unidos é um apoio a ataques terroristas na Rússia. Dada a estratégia da defesa ativa, que a própria OTAN citou já e a Ucrânia também cita, que é defender tanto quanto possível o seu território e atacar o território russo, inclusive e sobretudo atacando regiões civis. Isso é terrorismo. O governo ucraniano diz que faz isso para levar um pouco do ambiente de terror da guerra para o povo russo. Só uma questão. Quando um ataque é planejado para gerar terror em civis, um ataque à zona civis, que mata civis, o nome disso é terrorismo. Sabendo que a estratégia é essa e os Estados Unidos vão armar ainda mais a Ucrânia, sabendo que a Ucrânia adota essa estratégia, que é uma estratégia da OTAN, a própria Ucrânia já admitiu, para o governo russo isso é alimentar o terrorismo, porque a Ucrânia já saiu da fase de conseguir vencer ou virar o jogo no campo militar dentro do seu território. Ela não consegue fazer isso. Textos da OTAN já admitiram, matérias da média corporativa dos Estados Unidos já admitiram e forças dentro da Ucrânia já admitiram. De forma que o que restou agora de confronto vai virar ataques aos civis na Rússia. E se os Estados Unidos bancam isso, estão bancando terrorismo segundo o governo russo. Continuamos aqui. Letras azuis. A Rússia também disse que o apoio à Taiwan é intromissão em assuntos da China, óbvio. É, mas quem disse que Taiwan é parte da China? Quem reconhece isso? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem o princípio de uma só China. Antes que, né? Ah, mas isso aí é a versão chinesa, não. A ampla maioria dos países do mundo reconhecem que Taiwan é parte da China, o princípio de uma só China, mas com autonomia administrativa, que é o que manteve um equilíbrio da situação. Então, não é bem por aí. Por esse princípio de uma só China, todo assunto relativo à Taiwan passa antes por Pequim, passa antes pela China. Logo, os Estados Unidos, sim, estão se intrometendo em assuntos da China. Ah, mas está num acordo lá que os Estados Unidos têm o direito de armar defensivamente Taiwan para que ele possa manter a sua autonomia administrativa. Tudo bem, mas os Estados Unidos já passaram dessa fase do apoio defensivo faz muito tempo. Esse é o principal problema. E que o apoio a Israel vai piorar o quadro no Oriente Médio. E vai. Quem está alimentando o quadro de crescimento de tensão no Oriente Médio é Estados Unidos, é Reino Unido, é Alemanha, são as forças da OTAN. Se o suporte a Israel fosse cortado, Israel não teria como manter a situação. Bastaria que essas forças cortassem seu apoio a Israel, que a coisa pararia. Mas ao invés disso, os Estados Unidos aumentam o apoio a Israel. Isso vai, logicamente, aumentar o caos regional. Letras vermelhas. O governo russo disse que os Estados Unidos caminham para fiascos semelhantes ao Vietnã e ao Afeganistão, que é alimentar frontes dos quais perde o controle e acaba virando uma situação de frustração internacional. Isso aconteceu no Afeganistão, onde já era o governo Biden, teve que bater em retirada. A situação na Ucrânia está muito difícil. A situação na Ucrânia é pré-colapso militar ucraniano. A OTAN não sabe como sair disso aí, porque se ela continua no confronto, pode ser que a coisa desande e haja um colapso militar e a Rússia avance ainda mais do que já... avance muito mais do que planejava avançar a princípio. As operações russas sempre foram muito pontuais, mas, dada a facilidade com que a coisa pode se apresentar, a Rússia pode até atingir objetivos que nem estabeleceu a princípio. A situação de Israel é muito complicada também, justamente porque existe a alimentação de dois frontes simultâneos, um na Ucrânia e um em Israel, tanto alimentando Israel na faixa de Gaza quanto no confronto com o Líbano, com o Hezbollah no Líbano. Tem que segurar os rutes no Mar Vermelho, tem que segurar grupos anti-Israel e anti-Estados Unidos que atuam no Iraque e na Síria e ainda tem o Irã olhando a situação. Ou seja, é uma situação complicada. E um confronto contra a China no Indo-Pacífico, na Ásia-Pacífico, seria algo ainda mais complexo, que exige uma logística ainda mais monstruosa para que a OTAN possa querer pensar em fazer isso. Ou seja, existe uma grande possibilidade de tudo virar um grande fiasco. É isso que a Rússia está colocando aí. Vamos continuar nesse tema, porque os Estados Unidos ponderam enviar conselheiros militares adicionais para a Ucrânia à medida que a Rússia ganha impulso. A matéria continua. As tropas serviriam em uma função não combatente, disseram as autoridades. Já existem lá. Tanto é que é ponderam enviar conselheiros militares adicionais, que já tem lá, né? Já tem no Reino Unido, já tem nos Estados Unidos, então já existe. Esse envio adicional revela algumas coisas, né? Já o primeiro e mais claro que fica aí é que... Letras verdes. Os Estados Unidos parecem querer evitar que o fracasso, fracasso, que está evidente na Ucrânia, faça a Ucrânia sair de controle. Como é que esses setores políticos que governam a Ucrânia e os setores militares vão absorver uma situação de pressão? Para que a coisa não saia de controle e a Ucrânia faça algo inesperado, inclusive pode até buscar negociação com a Rússia a despeito do interesse da OTAN nisso. Tanto é que o Zelensky já deixou a porta aberta. Não muito claramente, né? Cogitou a possibilidade de ceder territórios. Não tem muita escolha, né? A Ucrânia pode ceder territórios ou ceder ainda mais territórios se ela continuar nessa guerra. Então ela não tem... A população decidiu fazer parte da Rússia. A Rússia tem mais força militar, tem controle da situação. O Putin tem mais apoio popular. Aumentou-se a capacidade militar, a economia é resiliente. Não tem muito o que a Ucrânia possa fazer. Então, diante de uma situação de crise, como é que esse pessoal vai se comportar? Ou seja, os Estados Unidos têm que mandar mais gente para lá para manter a situação sob controle. Para que a Ucrânia siga sendo uma ferramenta. Caso contrário, pode sair de controle, né? Letras azuis. O governo Biden vinha criticando ataques à produção de petróleo da Rússia. Por quê? Porque isso leva a uma elevação do custo do combustível no ano eleitoral. Ou seja, esse pessoal que está indo para lá pode ir o quê? Para dar um... diretivas mais claras. Olha, a gente falou que tem que atacar a Rússia, mas não o combustível. Ataca ali uma praça com criança, entendeu? Que é muito melhor. Então, é esse tipo de coisa que o pessoal vai coordenar. Os Estados Unidos não vinham gostando dos ataques à produção de combustível, porque isso eleva o preço do combustível no ano eleitoral e a população vai ficar brava com o Biden. não por humanitarismo, né? Ah, não, não pode atacar a Rússia porque isso aí pode matar civis. É por causa do impacto disso nas eleições dos Estados Unidos. Mais uma matéria sobre... Já que estamos falando de Ucrânia, Estados Unidos, Rússia, OTAN, matéria do The New York Times. Os tanques têm lugar na guerra do século XXI? A matéria continua. À medida que os drones explosivos ganham destaque no campo de batalha, até o poderoso tanque americano Abrams fica cada vez mais vulnerável. Letras vermelhas. Drones de 500 dólares, russos, equivalente a 500 dólares, né? Estão destruindo tanques de 10 milhões de dólares dos Estados Unidos. E dizer isso aí que está irritando e está preocupando os Estados Unidos. A matéria fala sobre isso. Porque é fato que os drones, a utilização de drones mudou completamente as estratégias e a forma de se pensar uma guerra. Isso desde o início. Quando a Rússia mandou enxames de drones que eram chamados de drones iranianos, na verdade nunca se teve prova disso, né? Mas não vou entrar nesse aspecto agora. Aquilo ali já desnorteou a OTAN. Porque para se defender desses drones baratos, esses enxames de drones baratos, a OTAN tinha que gastar uma montoeira de dinheiro com sistemas de defesa. Outra coisa que muda. O ataque de... Aquela resposta iraniana a Israel, que foi a resposta ao ataque à embaixada iraniana na Síria que o Irã respondeu atacando, enviando um enxame de drones baratos e alguns mísseis que inclusive atingiram Israel enquanto os drones saturaram a defesa israelense, é mais uma mudança. Os drones são uma ferramenta revolucionária das guerras. Isso está mudando a forma de pensar as guerras. O uso dos tanques, o uso de sistemas de defesa, defender-se com aparatos caros enquanto os drones são baratos, gastar um monte para fazer um tanque para vir um drone de 500 dólares e destruir esse tanque de milhões de dólares. Há uma mudança na percepção. O conflito na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, foi um grande laboratório para a OTAN e o resultado disso não foi favorável para a OTAN. O saldo que ela faz é um saldo amargo. Temos que nos reinventar. Os Estados Unidos estão atrás também na questão das armas hipersônicas. por isso estão desesperados para ter alguma forma de defesa. Semana passada falei com vocês sobre aquele projeto Guerra nas Estrelas lá, que é utilizar satélites com laser para neutralizar armas hipersônicas ou tentar desenvolver essa tecnologia porque os Estados Unidos vão muito mal nesse setor aí. Letras verdes. As guerras da Quarta Revolução Industrial estão centradas em drones satélites e armas hipersônicas. Então satélites para usos variadíssimos aí. Por isso que existe essa corrida espacial, para ver quem lança mais equipamentos em órbita. Constelações de satélites é algo fundamental. Tanto é que tem o projeto Starlink, aparentemente vendido como um projeto de interesse privado e civil, que na verdade é um projeto do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos, depois foi admitido isso. Há setores da empresa, setores que participaram do projeto Starlink estão preocupados com o uso, a apropriação militar do projeto, como se não fosse desde o início. É um projeto estratégico dos Estados Unidos com um logotipo privado. Mais um. Agora a gente vai ao assunto do final de semana, que começou com uma grande repercussão. Foi logo na sexta-feira que começou isso aí. Uma guerra vai começar e a temperatura foi baixando muito rápido até bater no nível normal. Deu um febrão ali de 40, 41, semi-convulsão, aí a coisa foi caindo para uma temperatura corporal até mais fria do que o normal depois. porque o ataque de Israel, que deveria ser o início de um tensionamento, ele acabou sendo, como eu vou trazer nessa matéria, um ataque fraco, que tem várias traduções ali para uma mesma expressão, mas a melhor tradução é um ataque fraco. Foi um ataque fraco promovido por Israel. Não sei se como estratégia de cortina de fumaça ou como estratégia real de apenas fazer alguma coisa para dizer que fez. Não acho que seja algo da característica sionista fazer uma coisa desse tipo, um ataque só para dizer que fez, mas temos que aguardar alguns dias ou talvez horas antes da gente saber exatamente qual era a estratégia. Eu ainda prefiro ficar com o pé atrás. Acho que o Irã não deve ter tirado ainda nenhum dos seus alertas por causa desse ataque. Deve continuar em alerta máximo para ataques porque isso não é a cara de Israel. Essa opção não parece uma opção que Israel tem feito. Por isso que eu achei um pouco estranho ter parado por ali. Traga o seguinte título Ataque fraco de Israel contra o Irã gera divisão. Tanto é que essa primeira matéria apresenta justamente isso. Um ataque fraco diz... fraco só postou isso. O Ben Givir que é uma figura do extremismo sionista israelense ele zombou do suposto ataque israelense ao Irã. Olha, se fossem só os drones no caso do Irã foi... É até difícil o suposto ataque porque aquilo ali é uma quantidade tão pequena de drones que ficou estranho aquilo ali. Ah, mas então Israel deu uma resposta de não quero obrigar. Não me parece ser algo que Israel faria nessa situação. porque se a situação continuar tal como está a coisa se complica para Israel. Sim, claro. Se a coisa for aprofundada pode complicar ainda mais. Só que do jeito que a coisa está com grupos atacando na Síria e no Iraque com o Hezbollah dividindo forças de Israel ao norte no Líbano e o Hamas guerra de guerrilha na faixa de Gaza e os Houthis atuando no Iêmen e o Irã de fora apenas apoiando esses grupos a situação é muito complicada para Israel. Então Israel precisa reverter essa situação e esse ataque não me parece algo com essas características. A Israel resolveu por causa de pressão internacional. Tudo bem, pode ser que a coisa fique por aí. Se ficar por aí é porque a situação de Israel está realmente complicada. Porque aí é que não tem saída. Porque se continuar na mesma vai ficar ruim e tensionando mais Israel tentaria sair daquilo ali puxando para dentro da situação mais diretamente as forças da OTAN. Mas teria que elevar o nível de tensão. Por isso que não me soou estranho esse ataque aí. E acho que todo mundo que está observando com atenção essa situação do Oriente Médio deve estar pensando na mesma coisa. O que Israel quis ali? Porque ficou estranho. Ah, Israel está com medo. Israel não sei o que. Israel foi um traque. Israel não tem essa força toda. Eu acho que isso aí é subestimar Israel. Eu acho que Israel se vende como uma força muito maior mas também não convém tirar esse sarro porque aquele ataque ali foi muito muito fraco. Tanto é que o Relações Exteriores do Irã até falou que é uma brincadeira de criança que eles fizeram. Então está tudo muito estranho para ser ah, teve um ataque à Síria também. Tudo bem mas mesmo aquele ataque à Síria e aquele ataque porcaria com os drones aquilo ali ficou estranho mesmo com o ataque à Síria. Ah, mas teve também no Iraque alguma coisa tudo bem. Mas não era isso que se esperava. Para mim está esquisito ainda. Se parar por aí é porque realmente conseguiram emparedar setores sionistas mais extremistas que querem algo mais contundente. mas com o link ficar de olho aí eu achei tanto é que eu nem fiz nenhum texto normalmente eu faço um texto coloco lá mesmo que seja final de semana que eu não faço vídeo eu faço um textinho eu nem comentei porque a coisa a atenção subiu e caiu eu peguei quando já estava algumas horas que isso tinha acontecido não olhei o noticiário daí quando eu fui olhar já fui lá montar umas estantes aqui em casa terminei o serviço quando eu fui olhar pensei tá, o que aconteceu? já começou e já acabou eu não tinha visto nada é que quando eu me desligo eu me desligo pra minha cabeça dar uma aliviada mas a situação quando eu olhei já tinha até acabado letras vermelhas eu pintei a Síria vamos falar o Irã e Israel porque vamos falar também letras vermelhas Israel lançou alguns ataques alguns drones contra o Irã pouquíssimos que foram abatidos 100% por suas defesas aí se Israel abateu 99% o Irã abateu 100% só que eu repito eu ainda acho que convém esperar um pouco essa resposta tá estranha tá fraca demais tudo bem mas tá fraca Israel pode querer distensionar e só mostrar serviço não me parece algo da característica de Israel no momento eu esperaria um pouco mais se se confirmar beleza tudo bem isso é positivo agora não me parece ser pode ser que até que o momento em que eu se estiverem assistindo ao vídeo eu gravo as 8 da noite 12 horas antes e torno público pra vocês 12 horas depois o programa pra 12 horas depois vocês vão ver as 8 horas da manhã de segunda-feira pode ser que tenha acontecido alguma coisa até nesse intervalo porque eu particularmente acho estranho letras verdes ah verdes azuis o Ben Guivir ele cerça o seu fazer político na incitação à violência e no extremismo religioso ou seja a temperatura não pode baixar pro Ben Guivir ter espaço político pra ele conseguir ter espaço político ele tem que manter o ódio no talo entendeu se não ele não tem o seu fazer político perde força perde vigor Ben Guivir esmotrich essa base extremista sionista que dá suporte ao governo Netanyahu é base do governo Netanyahu eles precisam disso e por isso esse ataque não gerou gerou um foi um né prometeram uma bomba atômica e veio um estalinho por isso que eu acho estranho gerou um um anticlímax terrível pro Ben Guivir e com anticlímax eles não se criam por isso que combater esse tipo de grupo se combate com anticlímax né eles querem a provocação eles querem tu vai lá e tem que diluir figuras como Ben Guivir lá em Israel vivem disso e aí esse anticlímax aí do ataque mas eu não sei se acabou ainda espero que tenha acabado assim mas não acho que seja muito característica do que está acontecendo lá agora nem de Israel letras azuis Israel foi pressionado pelos aliados e pelas circunstâncias a evitar uma escalada com o Irã já que a OTAN vive um momento delicado se realmente se confirmar isso o fator foi esse aqui que eu estou colocando foi uma pressão do tipo não faz guerra que agora não dá não aumenta não estica a corda que a gente é que vai se dar mal nisso aí se parar por aí foi por causa disso aqui nenhum outro motivo pode ser que tem outra coisa mas o motivo principal é esse aqui não estica a corda agora que não dá para esticar a gente quer apoiar mas não vai dar entendeu tem coisa que a gente pode agora não dá para fazer isso aí já está uma lasqueira contra a Rússia a coisa está encardida lá e botar o Irã no meio dessa equação pode gerar um resultado inesperado letras vermelhas porém o ataque fraco pode ter sido promovido para o Irã baixar a guarda e ser atacado depois ou atacar de outra forma matar uma figura importante do Irã pode ter mais coisa aí eu vi que o Isis andou matando bastante gente na Síria ou na Irã acho que foi na Síria então tem que ficar de olho nisso aí o Iraque o Iraque não o Israel tem muitas formas de ação continuamos aí Israel visa a posição do exército na Síria e qual é o ponto aqui isso aí é mais uma parte dessa entre aspas resposta de Israel pode ser não é resposta porque Israel atacou a embaixada do Irã o Irã respondeu a resposta não é de Israel a resposta já foi do Irã que disse a gente já respondeu letras verdes o ataque ocorreu simultaneamente ao lançamento de drones contra o Irã fez parte da resposta entre aspas mesmo assim mesmo com esse ataque na Síria eu achei que está esquisito está muito fraquinho assim mesmo para mostrar serviço tinha que fazer uma coisa a mais porque isso aí ficou ridículo letras azuis estranhamente os sistemas de defesa aérea da Síria não foram ativados mesmo com aviões israelenses em seu espaço aéreo a única coisa que me vem à cabeça para deixar esse desfile de aviões e ataques à Síria assim que a defesa aérea faça qualquer coisa é evitar um crescimento da tensão para não dar para Israel aquilo que ele quer a derrubada de aeronaves de Israel e lembremos a Rússia dá suporte para a Síria e tentar implicar a Rússia no meio do processo para gerar algum desgaste entre Rússia e Israel que tem boas relações isso me veio bastante à cabeça nesse momento quando eu vi que ninguém tinha feito nada foi meio que para não elevar porque assim do jeito que a coisa está se processando contra Israel sem arrastar para dentro da situação os aliados da OTAN com algum discurso de fazer uma guerra justificável Israel está se desgastando já que estamos em Israel falando de Israel habitação chuveiros e eletricidade matéria do Haritz eletricidade estes estes são os postos avançados que o exército israelita está construindo no coração de Gaza a matéria continua imagens de satélite e imagens terrestres revelam postos avançados da linha de frente no principal corredor que divide a faixa de Gaza falei de um corredor que divide em norte e sul falei anteriormente incluindo o que parece ser uma instalação de inspeção para palestinos que retornarão ao norte de Gaza então assim letras vermelhas a divisão de Gaza mais uma visa enfraquecer ainda mais os palestinos que já estão divididos entre si Jordânia e faixa de Gaza tanto é que um dos algo que se voltou contra o Netanyahu atualmente é o fato de ele ter falado várias vezes publicamente que ele fortalece que ele fortaleceu o Hamas para dividir a unidade palestina aí quando o Hamas promoveu o ataque e isso revelou todas as fragilidades defensivas de Israel minou não só o orgulho do Netanyahu no que tange a questão da segurança do povo israelense quanto também a imagem dele como o cara que alimentou o Hamas e ele próprio admitiu isso sempre como forma de divisão então faz parte da estratégia dividir os palestinos não é que ele criou o Netanyahu criou o Hamas ele estimulava a manutenção da existência do Hamas entendeu essa divisão de Gaza seria uma nova divisão porque se Jordânia e Gaza já é uma divisão aí agora dividir a faixa de Gaza ao meio é dividir é ir atomizando os palestinos isso vai enfraquecendo os palestinos na prática vão ser dois territórios Gaza Norte Gaza Sul que tem fortificações no meio então são dois territórios diferentes letras verdes Israel deixa clara sua intenção de administrar Gaza após o massacre esse tipo de coisa é um exemplo já os Estados Unidos preferem um disfarce a gente coloca uma autoridade palestina ainda mais desidratada no poder que fica melhor porque parece que tem palestino governando mas Israel não está muito disposto nem a isso então é as imagens aéreas que o Haaretz cita inclusive eu peguei da matéria do Haaretz isso aqui que está ali a divisão e algumas fortificações algumas construções comparem a construção nova com o entorno completamente destruído então tem construções de Israel aí continuamos no tema os Estados Unidos vetam a adesão da Palestina à ONU que é uma coisa que eu discuti com vocês na semana passada os Estados Unidos vetam a candidatura palestina para adesão plena à ONU porque isso seria um primeiro passo para o reconhecimento do Estado Palestino e os Estados Unidos vetaram porque funcionam como representantes de Israel com poder de veto nunca se sabe onde é que começa Estados Unidos onde termina Israel e vice-versa está aí a faixa de Gaza pintada de amarelo a faixa de Gaza é Cisjordânia a faixa de Gaza é o amarelo menor e a Cisjordânia é o amarelo maior isso seria o Estado Palestino hoje mas lógico que a exigência é de como era o território palestino antes tem que voltar algumas décadas para reconstituir aquilo que seria o ideal de Palestina isso aí é o que sobrou depois de sucessivas operações muito parecidas com essas que estão acontecendo agora só que em uma escala um pouco menor mas brutais a gente já vê relatos anteriores se vocês voltam para episódios da década de 1980 e vão voltando e isso remete até a origem do Estado de Israel são episódios de corte de alimentos corte de fornecimento de água massacres o que está acontecendo agora é mais do mesmo entendeu só que em uma escala muito mais brutal mas a gente vê isso no histórico de Israel esse mesmo tipo de comportamento isso é o que sobrou talvez a faixa de gás nem sobre nada agora e tem operação na Cisjordânia também letras vermelhas a medida seria um primeiro passo no reconhecimento ao Estado palestino o Biden diz que apoia eu sou a favor da solução de dois Estados mas os Estados Unidos vetam qualquer caminho que não seja um diálogo direto entre os palestinos os Estados Unidos que é mais nada letras azuis os Estados Unidos pressionaram países a votarem contra para evitar o veto público ou seja se votassem contra a maioria os Estados Unidos não seriam forçados a vetar publicamente porque isso expõe o Biden no ano de eleição setores democratas criticam o Biden pelo apoio que ele dá a Israel por causa do massacre óbvio que está acontecendo na faixa de gás então ele não queria se expor vetando isso mas teve que vetar porque assim ó dos 15 que votaram 12 votaram a favor 2 se abstiveram foi Suíça e Reino Unido e 1 vetou que foram os Estados Unidos que votaram contra ele teve o veto ou seja os Estados Unidos ficaram expostos de novo ninguém vai se expor né não eu vou lá só pra fazer o que os Estados estão pedindo não e tá ficando registrado isso aí letras azuis os Estados Unidos defendem negociação direta entre Israel e palestinos na busca da construção de um estado ocupado por Israel comandado por um fantoche que seria supostamente um governo palestino uma autoridade palestina reformulada mais ainda né o Mahmoud Abah já não é o bastante né em termos de de postura amena amena eufemismo aqui continuamos na região o Erdogan da Turquia encontra-se com o chefe do Hamas em Istambul Israel reage a matéria continua o presidente turco o Recep Tayyip Erdogan ele procurou mas não conseguiu estabelecer uma posição como mediador do conflito de Gaza que agita o Oriente Médio desde o 7 de outubro ele tenta ganhar uma projeção como liderança regional com isso e não só por livre e espontânea vontade mas por pressão muito por pressão letras vermelhas o Erdogan sofre pressão dos turcos para fazer mais contra Israel já teve aí um pacote de sanções mas que também não é o bastante tem que fazer mais contra Israel e o Erdogan teve derrotas em eleições municipais e isso preocupou o partido do Erdogan porque foi uma derrota que veio para demonstrar que a coisa pode sair de controle ou seja tem que fazer um jogo mais claro e tem que demonstrar mais coisa e claro tem uma crise econômica que está derrubando a popularidade do Erdogan do partido do Erdogan letras verdes o movimento do Hamas na Turquia também pode revelar pressão sobre o Qatar que abriga lideranças do Hamas aí essas figuras seriam deslocadas seriam deslocadas para a Turquia a Turquia é membro da OTAN não sei como é que isso funcionaria no arranjo interno lá né como a Turquia é um membro muito ensaboado da OTAN mas né não sei como é que isso ia repercutir agora a gente vem para a América do Sul porque o Maduro aponta um avanço sionista na América Latina justamente o que a matéria traz pintei a Venezuela de laranja e o Equador de amarelo que eu vou falar do Equador no segundo momento aqui letras vermelhas o Maduro afirma que o sionismo está alavancando movimentos fascistas na região que é um pessoal que se apresenta como antissistema mas na verdade segue a agenda do sistema só que com um discurso inflamatório o que o Maduro está apontando é algo que já vem à cabeça de vocês várias figuras aí que o Maduro enumerou ele elencou ele falou nominalmente quem são essas figuras que na América Latina representam esse tipo de projeto um antissistema com um discurso inflamado mas o cara vai ver ele é um sistema porque ele presta continência para os Estados Unidos atende aos interesses financeiros transnacionais tem uma agenda neoliberal nominalmente ele citou o Bolsonaro e o Millet é justamente isso um discurso inflamado antissistema liberdade de expressão pipipipopopó mas na prática segue a mesma agenda econômica de desmonte da soberania desmonte do setor elétrico desmonte do setor do gás desmonte do setor petrolífero que é concretamente uma agenda financeira transnacional ligada aos interesses britânicos estadunidenses e Israel também que está dentro desse bolo com um discurso antissistema que sabe-se lá por que motivo alguém acha que aquilo ali vai mudar alguma coisa quando a gente olha concretamente para além do discurso e do uso instrumental da agenda conservadora o que tem ali é a mesma agenda que a gente vê em qualquer governo neoliberal não tem nada de novo naquilo ali tem uma roupagem conservadora com discurso inflamado no caso lá do Millet com uma levada digamos anarco-capitalista mas que nada mais é do que um neoliberalismo extremado e aqui no caso brasileiro com um tempero um pouco diferente do Millet porque é um país diferente com uma história política diferente com uma cultura diferente então vai ter elementos conservadores um casamento com igrejas neopentecostais e aí é preciso observar a conexão entre igrejas neopentecostais e o sionismo porque aí existe uma relação muito grande um vínculo muito estreito muita gente diz mas que cristianismo é esse? é aí que está estranho mesmo mas que valores cristãos que tem? muitas vezes não tem quase nenhum mesmo aí o cara vai olhar é sionismo puro Jesus vira só um logotipo nesse caso é preciso observar com muito cuidado esse tipo de manobra porque tem muita coisa sendo introjetada na sociedade brasileira que é algo exótico letras verdes líderes aparentemente antissistema capitalizam sobre uma crise produzida pelo neoliberalismo e eles são agentes do próprio neoliberalismo com discurso antissistema quanto mais caótica fica a situação mais eles tem um apelo porque tem soluções fáceis rápidas e tão rápidas e fáceis quanto enganosas problemas complexos não tem soluções fáceis esses caras eles têm assim a pessoa falam para o público o público acha que entendeu o problema acha que tem uma solução e que esse cara vai fazer isso e vai solucionar só que problemas sempre tem soluções complexas problemas complexos sempre tem soluções complexas nunca tem soluções fáceis então capitalizam sobre o desespero da sociedade só que quando eles governam eles aumentam a situação de penúria e aumentando a situação de penúria aumentam o desespero e propõem soluções ainda mais fáceis que não vão acontecer e isso vai levando a uma espiral de destruição do país bom, a gente sabe muito bem como está a coisa aqui letras azuis o Maduro afirma que figuras como Millet e Bolsonaro mobilizam insatisfações para servirem ao mesmo sistema que dizem criticar que é uma falsa oposição na verdade pega uma bandeira muitas vezes uma bandeira até assim que historicamente outros grupos até com interesse revolucionário tinham só que ele pega e se apropria daquilo mas não faz nada com aquilo não vai ter mudança por ali muita gente vai ah agora vai mas não existe o projeto não existe um o interesse é só bagunça desordem desagregação e destruição do que já há não existe um projeto ah porque assim então me diz aí um projeto com início, meio e fim que eu quero saber que num setor de saúde num setor de educação num setor da economia não não há não há projeto ali o projeto é de desmonte é de desmanche ah vamos para o tudo ou nada pior que está não fica sempre fica sempre fica a Argentina está vendo que pode ficar pior agora vamos falar do príncipe bananeiro do Equador ali Equador decreta estado de emergência devido a crise energética é a segunda vez que o governo de Daniel Noboa declara estado de emergência e este prazo será prorrogado por 60 dias letras vermelhas o Noboa então ele está aproveitando uma crise energética para enfiar mais repressão como ele já fez na crise de segurança letras vermelhas o Noboa explora crises variadas para ampliar a repressão contra a população para segurar a insatisfação popular quando sai de um governo do Guilhermo Lasso que foi um governo extremamente brutal com a sociedade entra num governo o Guilhermo Lasso tanto é que ele teve que até fazer aquele suicídio constitucional cruzado lá para conseguir abriu eleições e veio o Noboa que não é mandato cheio o Noboa é um pedaço de mandato então foi uma estratégia lá do Guilhermo Lasso que abriu eleições e o Noboa ele quer se garantir como próximo governante então ele está lançando mão de todas as estratagemas possíveis para controlar a situação politicamente para ele lógico né não para melhorar a vida da população letras verdes dias atrás o Noboa ordenou a invasão da embaixada do México no Equador uma perseguição política a oposição ali né foi para prender um vagabundo continuamos eu nem vou entrar nesse aspecto agora vamos para o continente africano porque os Estados Unidos perdem mais espaço na África ou pode ser que perca matéria da Reuters chefe da força aérea do CHAD ordena que os Estados Unidos interrompam atividades na base militar mostra uma carta lá documento letras vermelhas o líder do CHAD ainda nutre é isso que é importante o CHAD está pintado de amarelo deu problema para a França no Níger deu problema para a França no Mali deu problema para a França em Burkina Faso na região está dando problema para a França a França está perdendo espaço o CHAD ainda existe uma relação e é o que eu coloco nas letras vermelhas o líder do CHAD ainda nutre estreitas relações com a França estaria a França respondendo aos Estados Unidos pelas puxadas de tapete que sofreu inclusive dos Estados Unidos em outros países ou seja então aqui vocês não vão ficar deixa só eu aqui porque por isso que eu botei resposta a puxadas de tapete que a França sofreu letras azuis a jogada também pode representar uma encenação de soberania para as próximas eleições a tentativa pode ser o que de demonstrar que está defendendo a soberania pressionando os Estados Unidos para ganhar um apelo eleitoral já com sentimento anti-Estados Unidos inclusive anti-colonial é muito grande a França é alvo de vários protestos na região como um todo para fazer uma encenação de soberania de que é poderoso aí a eleição rola com mais facilidade aí depois só mantém a subserviência letras azuis os Estados Unidos treinaram militares que atuaram em levantes militares contra governos da região aliados da França só que não conseguiu capitalizar depois então teve no Mali teve no Níger teve em Burkina Faso ajudaram a piorar a vida da França ali dentro a vida política só que na hora de capitalizar não deu os governos não quiseram muito diálogo com os Estados Unidos ou seja não capitalizaram sobre a crise que geraram inclusive a Rússia até ganhou mais espaço aí no Chad agora a gente vê o que? a gente vê a França a França a gente vê o Chad empurrando querendo empurrar os Estados Unidos para fora isso pode ser o movimento da França para não dar margem para mais puxada de tapete não vamos tirar todos os militares daqui porque eles eles trabalham puxam o tapete da gente e a gente não vê ou pode ser que seja isso na nação vamos esperar para ver os próximos está muito inicial essa situação aí sobre o Níger aí realmente perda de espaço os Estados Unidos retirarão tropas do Níger letras vermelhas o estado o estado Yankee tem sido pressionado por deixar mil soldados no país como peças sob risco porque o Níger não quer mais os caras ali eles continuam ali como peças paradas para ocupar não sai daí porque senão a gente não volta mais então esses caras estão sob risco só que parece foi ventilada a possibilidade dos Estados Unidos promover uma retirada organizada desses militares porque existe uma pressão interna nos Estados Unidos também por causa da integridade dessas pessoas letras verdes o Níger já expulsou tropas francesas e agora quer que os Estados Unidos retirem as suas tropas e os Estados Unidos tem uma base de drones lá a questão é como é que os Estados Unidos vão administrar essa saída aí porque na prática estão tomando um corridão né a França já tomou os Estados Unidos tentaram dialogar um pouco mais para ver se conseguiu mas também não está rolando muito mais efeito e aí chegamos ao momento final do vídeo momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam querem e podem apoiar o canal para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos sempre comento com vocês que apenas os anúncios propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal o que garante a existência do canal é o apoio dado por alguns de vocês apoio pelo qual eu sou imensamente apoio financeiro pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria complicado manter esse trabalho aqui com esse nível de dedicação estão aí as três formas de apoio todas as três são bem-vindas não estão em ordem de importância coloco três para que vocês optem por uma delas aquela que for mais prática para vocês seja lá que maneira vocês escolherem dessas três aí de uma das três para apoiarem podem fazer com o valor que vocês quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo é o que mantém é realmente é a ajuda solidária que mantém o canal primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo pix está aí a chave pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular número do cpf número do cnpj como chave pix eu uso o e-mail se vocês digitarem pixverdadeconcreta arroba gmail.com escreverem isso lá na chave pix digitarem isso vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem terceira forma de apoio é pelo botão seja membro botão fica embaixo do vídeo ajuda aqui pelo youtube tem várias faixas de valor aí vocês escolhem aquela que for mas estiver dentro do que vocês quiserem apoiar então botão fica embaixo do vídeo ajuda pelo youtube direto repito as três formas são bem vindas repito também agradeço aos que apoiam financeiramente pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau para vocês e tchau e tchau